Pessoal, vamos falar sobre as eleições na Colômbia que acontecem no domingo que vem, dia 19 de junho. Como é que está a situação lá? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho, Luf77 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já tinha falado em outros vídeos da eleição da Colômbia. O primeiro turno aconteceu já algumas semanas atrás e nesse primeiro turno nós tivemos uma reviravolta. Era esperado que fosse para o segundo turno o candidato Gutierrez, que era o candidato do atual governo, o Ivan Duque. O Ivan Duque não pode se reeleger, não tem reeleição na Colômbia. Mas ele tinha um candidato dele, que era o Gutierrez, e o Petro, que é um esquerdista, um guerrilheiro, cheio de problemas. Vamos falar sobre ele em bastante detalhe nesse vídeo. Então a expectativa é que fossem os dois para o segundo turno, só que o Hernandes começou a crescer muito com um discurso justamente antissistema. Um discurso contra o governo, de que o governo só atrapalha e não sei o que lá e tem que diminuir o governo. Ou seja, um discurso que não deixa de ser libertário. Não estou dizendo que o cara é libertário, evidentemente ele é um político, ele está usando isso para galgar poder e coisa e tal. Mas é interessante você ver justamente como o discurso libertário que ele usa é um discurso que tem uma aceitação grande na população. Enfim, ele acabou tirando o lugar do Gutierrez, que era o candidato do governo, e aí aconteceu uma coisa curiosa. Por quê? A esquerda está toda animada lá agora na Colômbia e aqui no Brasil também, na América Latina toda. Por quê? Porque a Colômbia é um caso clássico de país que sempre teve governos de direita conservadores aqui na América Latina. Ao contrário do resto do continente, que enfia o pé no socialismo direto, o fato deles terem lá as Farc muito fortes dessa briga toda e coisa e tal, garante que o povo lá não gosta muito da esquerda, a esquerda é mal vista lá, então nunca conseguiu ter um governo de esquerda na Colômbia significativo. Já teve alguns de centro-esquerda no passado, mas nada de extrema-esquerda. E o candidato Petro é de extrema-esquerda, ele é guerrilheiro, ex-guerrilheiro, segundo eles. Enfim, o que está acontecendo lá? Foram para o segundo turno o Hernandes e o Petro. Com o Petro lá na frente, o Petro teve 40% dos votos no primeiro turno, enquanto que o Hernandes teve 28%. Mas é aquilo que eu falei para vocês, isso não é problema, o Hernandes teria muita chance, por quê? Porque ele acabou agregando todo o resto do pessoal, acabou agregando a direita lá. Então as pesquisas já estão mostrando ele à frente do esquerdista. Diz aqui a Folha, lembra, o pessoal da esquerda aqui no Brasil está torcendo pelo Petro desesperadamente. Azarão consegue pequena vantagem contra o candidato favorito há duas semanas do segundo turno. Essa notícia já tem algum tempo. Pequena vantagem, está dizendo aqui. Aí embaixo aqui, o agregador de pesquisa que reúne dados de levantamento de 10 institutos colombianos aponta uma vitória folgada de Hernandes, com 5 pontos percentuais de vantagem. Ou seja, a Folha tem que se decidir, é uma pequena vantagem ou é uma vitória folgada do Hernandes? Na verdade, o que está indicando 5 pontos percentuais é bastante coisa. Ele ficaria com 48% das intenções de voto e o Petro com 43%. Como a gente falou, toda a direita, todo o pessoal que estava mais à direita se uniu ao Hernandes nesse segundo turno e, portanto, ele tem uma grande chance de se reeleger. Não é certeza, lógico, a gente sabe que não é, mas parece que a chance é grande justamente porque na Colômbia existe uma rejeição muito grande à esquerda. Uma rejeição que eu tenho certeza a Argentina vai ter também e aqui no Brasil o pessoal já tem também essa rejeição à esquerda. Isso é algo muito positivo, né? Bom, os jornais ficam com a ideia, eles não sabem como classificar o Hernandes justamente porque ele não tem, por exemplo, ele é a favor das armas. Acha que a população deve andar armada, deve ter direito de ter armas. Ao mesmo tempo, ele é a favor de liberar as drogas, tem que liberar as drogas e coisa e tal. Olha que beleza, o cara tem um discurso libertário. Ele diz que o governo só atrapalha o empresário, ele mesmo é empresário na região lá da cidade dele lá. Então, ele tem essa visão de que o governo atrapalha, que o governo tem que diminuir de tamanho, tem que ter menos corrupção e coisa e tal. Então, a Gazeta do Povo chama ele de o Trump colombiano e não sei o que lá, que, lógico, imediatamente levantou a associação com o Bolsonaro também. Ele seria um bolsonarista? Pois é, não. Nesse ponto, eu detesto concordar com o Guga Chakra, porque o Guga Chakra só fala besteira, mas eu concordo. O colombiano Hernandes é diferente de Bolsonaro. Por exemplo, na questão das drogas. Ele é abertamente favorável à liberação das drogas. Então, é o que eu estou falando, é uma oposição libertária. O cara tem uma visão de mundo diferente do establishment, da direita e da esquerda. E o pessoal fica aqui totalmente maluco sem saber como classificar ele. Vai classificar como? Eles botaram essa reguinha direita e esquerda, que não quer dizer nada no final das contas, justamente para tentar modelar o discurso político. O que está acontecendo hoje é justamente que com a informação descentralizada e distribuída, das pessoas estão indo para diversos pontos do espectro político. Você não tem uma linha direita e esquerda como eles gostariam que houvesse. É uma simplificação muito ruim. E esse caso mostra muito bem como é que é isso. Enfim, a imprensa brasileira não gosta de associar ele com o Bolsonaro, porque provavelmente sabe que ele vai ganhar a eleição. A última coisa que eles querem falar esse ano é algum candidato parecido com o Bolsonaro ganhando a eleição. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Embora ele seja diferente do Bolsonaro, como eu falei, ele é a favor das drogas, a favor da liberação das drogas. A favor das drogas ninguém é. Drogas fazem mal. Ninguém quer que ninguém use droga. Mas o entendimento nosso libertário é que, meu amigo, desde que você não roube ninguém, desde que você não agrida ninguém para usar droga, você só quer se ferrar sozinho, o seu corpo fica à vontade, use a droga. Ninguém tem nada a ver com isso. Então essa é a posição dele. Agora, ao contrário do que diz o Gugachakra, ele tem sim alguma coisa de Bolsonaro, que é justamente essa visão antissistema, de prometer derrubar o sistema, prometer diminuir o tamanho do Estado, prometer tirar a elite do poder que está lá na Colômbia há muito tempo, que era representada pela direita, mas que a esquerda quer abocanhar também esse negócio, mas ele está colocando justamente como um candidato que visa esse tipo de coisa, diminuir o tamanho do Estado. Isso é uma coisa excelente, é uma coisa muito positiva. No final das contas, mesmo que ele não ganhe, isso mostra o quanto o discurso libertário tem eco na população. A população já é libertária, meu amigo. O pessoal, quando vê, quando entende a ideia da liberdade, que o importante numa sociedade é evitar a iniciação de violência, que todo o resto se ajeita, não tem problema, Então, fica muito claro isso. Enfim, o Hernandes tem alguma coisa de Bolsonaro, sim, mas não ideologicamente. Agora, o que está acontecendo também? O partido do governo saiu fora, o candidato dele não conseguiu nem ir para o segundo turno. Imediatamente, a Justiça da Colômbia emitiu uma ordem de prisão domiciliar para o presidente, alegando alguma coisa, não sei o que lá. Pode imaginar, olha o que está acontecendo na América Latina. Isso é um perigo, realmente, porque está se criminalizando a política. O que aconteceu lá na Bolívia, por exemplo, a Janine Alves, que foi presidente interina do país, foi sentenciada há 10 anos culpada pelo golpe que deram na Bolívia e não sei o que lá. Um absurdo completo esse tipo de coisa. Não foi ela que deu o golpe, ela simplesmente assumiu a presidência, porque era a presidente da Câmara dos Deputados. Então, no final das contas, esse tipo de coisa é muito preocupante, é um trend muito preocupante. Porque o pessoal da esquerda tem feito isso, tem usado esse tipo de violência quando volta ao poder. E lembra, se a esquerda está usando esse tipo de violência quando volta ao poder, nada impede a direita de usar também. Isso é uma coisa que o pessoal da esquerda não está pensando muito bem nessa história. Isso vai acabar prejudicando eles próprios. E, bom, o candidato Pedro, como a gente falou, o Pedro, que é o candidato de esquerda lá, é uma coligação de coisa de esquerda, muito parecido com o Lula aqui no Brasil, e ele está sendo julgado na Espanha por sequestro. Aí pergunta aqui o Globo, entenda por quê? Eu explico rapidamente, porque ele sequestrou um jornalista na Colômbia. É por isso, um jornalista espanhol na Colômbia. Por que ele está sendo processado por sequestro? É porque ele fez um sequestro, um terrorista. Ele é um ativista desse pessoal maluco lá da Colômbia, dessas forças revolucionárias colombianas. Então, é por isso que ele está sendo processado por sequestro. É aquele negócio, né? Ver como é que o pessoal tenta ajudar a esquerda a todo custo. Mas parece que eles já estão jogando a toalha. A notícia que saiu hoje foi vazamento de gravações da equipe de Gustavo Petro, bagunça, campanha na Colômbia. E aí eles falando aqui, não, que ele estava muito bem na coisa, mas vazou as gravações mostrando as estratégias dele para liquidar os adversários. Ou seja, ele inventou um monte de fake news para tirar os outros adversários da disputa, o Gutierrez e outros lá. Inventou um monte de fake news para o pessoal e agora vazou isso tudo lá na Colômbia. Aí o pessoal está, nossa, não sei o que lá, que isso aí está mudando a eleição. Não, não é bem isso que está acontecendo, não. Na verdade, o que está acontecendo é que ele já viu que vai perder para o Hernandes e está preparando aí o discurso da derrota, né? Que foi porque vazaram as ligações e coisa e tal, vazaram as informações. Fomos sabotados na eleição, olha que coisa. Se fossem eleições limpas, nós teremos ganho. Mas como fomos sabotados na eleição, o Hernandes ganhou e coisa e tal, né? E é o que eu falo sempre, né? A esquerda, meu amigo, eles são os violentos. Eles acusam os outros de serem violentos, mas quem é violento mesmo é a esquerda. O Hernandes, ele cancelou atos públicos antes do segundo turno. Ele tinha discursos programados, um monte de aparições, mas ele cancelou tudo justamente porque está com medo de um ataque à vida dele. E deve ter mesmo. Lembra? O cara da esquerda está perdendo, ele sabe que está perdendo. E ele é um guerrilheiro. Ele é um cara que realmente já deve ter matado gente, já deve ter feito um monte de coisa. Se não matou ele mesmo, deve ter participado do planejamento dessas coisas. Tal como o Lula, tal como o Dilma, tal como o pessoal do PT. Um absurdo sequer estar lá nessa corrida. E mais absurdo ainda é os jornais brasileiros passando pano para esse tipo de gente. Um absurdo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.